Olá, bem-vindos ao canal do Simples Vinho no YouTube. Hoje com um teaser do programa 36 sobre os vales e vinhedos do nosso vizinho Chile. Razão para visitar não falta. São só três horas em voo direto e relativamente barato. E há um tanto de atrações contidas nessa tripinha de terra. São até mais de 4.300 km de norte a sul, mas a largura máxima não chega a 350 quilômetros. É quase incontável a quantidade de atrações. Tem deserto, para quem curte aventura e paisagem. Tem ilha de Páscoa, para quem gosta de história e mistério. A vila de Tiloé, para quem quer sossego. Vulcões para serem escalados e, para quem acha que escalar vulcão é muito hardcore, tem um dos trepings mais bonitos do planeta no Parque Nacional de Torres del Paine. Sem contar as paisagens da Patagônia. Só a capital, Santiago, já é um espetáculo emoldurada pela Codilheira dos Andes, que atravessa o país de ponta a ponta e cheia de estações de esqui por perto. Para a sorte dos enófilos, 90% do vinho produzido no país, o que não é pouco, é quase 5% da produção mundial, 90% dessa produção acontece no Vale Central e o Vale da Concagua, ali bem pertinho da capital. E tem mais facilidades. Das 400 vinícolas em atividade no país, cerca de 150 são abertas à recepção de turistas. E a grande maioria no Vale do Maipo, muito perto de Santiago e acessíveis até por transporte público. Para quem não vai ter tempo de visitar uma vinícola, tem uma opção bem legal em Santiago mesmo, uma visita virtual com degustação. E a degustação é real, orientada pelo enólogo que faz o vinho. Esse espaço chama Vinólia e abriu agora no final de 2017, super novo. Você pode optar entre viajar ao Vale do Casablanca ou ao Vale do Colchago. Sim, são sempre vales as zonas produtoras no Chile. E para quem tem tempo, vale super a pena ir de verdade na vinícola conhecer os vinhos e quem sabe também o produtor. É só escolher o seu Vale. Mas antes disso, vale aprender a regra dos rótulos. A legislação permite que os vinhos sejam rotulados e classificados como reserva, reserva especial, reserva privada e gran reserva. Como a gente viu no programa 31, Vinho Reserva é Melhor, essa nomenclatura no Chile não regula muita coisa e não quer dizer muita coisa quando a gente compara vinhos de produtores diferentes. Mas para os vinhos de um mesmo produtor, sim, esses nomes indicam uma escala crescente de qualidade. Uma outra regulamentação bem recente, de 2012, criou três termos que indicam a localização geográfica do vinhedo produtor. É só reparar no relevo do país. O Chile é dividido longitudinalmente e especialmente da região próxima a Santiago para o sul por duas cadeias montanhosas, a Codilheira de la Costa e a Codilheira de Los Andes. Então as nomenclaturas regulamentadas são Costa, por os vinhedos à esquerda da Codilheira de la Costa e sujeitos à brisa refrescante no mar. Região especialmente boa para brancos, pinu no ar e cirá. Aí tem a região entre Codilheiras, que é um vale protegido, mais quentinho e vai favorecer as variedades tintas, especialmente a Cabernet Sauvignon, que é a uva mais plantada no país. A produtividade aqui também é favorecida e é a região onde se encontram os vinhos mais populares. Finalmente, buscando climas mais frescos, que favorecem a acidez e a elegância nos vinhos, o pessoal começa a subir as encostas da Codilheira na região denominada Andes. Essa ilustração topográfica é genial para visualizar essas áreas. Aqui está sendo mostrada a região Aconcágua, mas vamos ver as regiões no mapa para entender bem. São seis regiões, mas as extremidades no norte e no sul são praticamente irrelevantes. É mais uma questão de curiosidade e exploração e competição para ver quem produz o vinho mais austral, mais ao sul do planeta. A Argentina e Nova Zelândia também estão nessa briga. Mesmo a região de Coquimbo, que já tem nomes mais familiares para a gente, mas nem chega a aparecer nesse mapa ampliado, responde por só 3% da produção total de vinhos. Mas vamos lá. Em Coquimbo, a maior parte da vinho da uva cultivada, que não é de mesa, é destinada à produção de pisco. Falando de vinho, vale ficar de olho nos Chardonnays e Pinot Noirs do Vale do Limari e nos Cirás e Sauvignon Blanc do Vale do Euqui. Produtores por aqui, Tabali e Tamaia, que são visitáveis, têm estrutura turística, e também a Maicas de Olimari e Alcorroaz, que produz o melhor blend tinto do país, segundo o Guia Descorteados 2018. Seguindo para o sul, chegamos à segunda região mais importante, a região do Aconcágua, que contém o Vale do Aconcágua, onde você pode visitar a sede da bodega Errassuris, que faz ótimos vinhos, e os vales de San Antônio e Casablanca, que ficam na costa, lembra da figura? E aqui a dica de visita é a bodega Rê. Vale conferir o post sobre este produtor bem pioneiro e bem supernatural lá no programa 36. Tem também a Casas del Bosque, que é praticamente vizinha, tem vinho premiado e restaurante. Essas bodegas ficam entre Santiago e as cidades turísticas de Vinha del Mar e Vale Paraíso, no litoral. Em San Antônio tem a Matetic, com seu Sauvignon Blanc genial, restaurante e hotel. Destaque para os seus vinhedos orgânicos e biodinâmicos. Por fim, chegamos ao Vale Central, que é a Disneylândia dos Enófilos. Aí é só uma questão de escolher quem você quer visitar, e se vai querer almoçar também ou até se hospedar. As visitas saem, no geral, a partir de 12 mil pesos, que são 65 reais, as mais simples isso. E o céu é o limite. Não precisa anotar nada daqui do vídeo, porque lá no site tem um post com todos esses nomes e os links para as bodegas, e é recomendável agendar. Lembrando que esse vídeo é só um teaser, uma amostra grátis do programa 36 Chile, entre vales e vinhedos. O podcast é um post falado, tipo um programa de rádio, que você pode assinar e baixar automaticamente a cada novo lançamento, ou também pode só ouvir os programas que quiser, até sem baixar diretamente lá no site. É gratuito e tem muitos outros programas lá no www.simplesvinho.com. Os programas têm, em geral, 30 minutos, com muito mais informações e curiosidades, como a história da Carmener, uva ícone do Chile, e que se pensava extinta pela filoxera, até ela ser encontrada e resgatada, escondida num vinhedo de Merlot, lá no Chile. Falo também do resgate da uva país, que já foi a mais plantada no Chile, e do sucesso que os enólogos estão tendo com a Carinhã, essas duas lá no Vale do Maule, o mais ao sul do Vale Central. Confere lá! Eu sou a Fabiana Knows Ficin, e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim!